Quando penso que na vida chegará o entarde Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, é terça-feira Terça-feira das Santas Chagas do Senhor Nas Santas Chagas dolorosas e gloriosas Colocar a nossa vida, colocar a nossa história Colocar o nosso passado, presente e futuro É terça-feira das Santas Chagas pedindo a Deus misericórdia para o mundo inteiro Nós estamos em plena novena de Nossa Senhora de Lourdes Oitavo dia, Nossa Senhora, rogai por nós Nossa Senhora interceda pelos doentes Saúdo a todos A todos que acompanham pela rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a todos que estão acompanhando pela TV Evangelizar Sinal digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais Aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos, povo amado de Deus Diga comigo Por suas chagas fomos curados Por tua cruz Fomos libertados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Eterno Pai Pai misericordioso Pai bondoso Eu vos ofereço As santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Suas dores Angústias Sofrimentos Chagas dilaceradas Chagas abertas Para nossa salvação A cura de nossas feridas E as feridas de um mundo Que padece Um mundo machucado Pessoas machucadas O teu santo evangelho Senhor Fala que os discípulos Esqueceram de levar Pão Pães E na barca Tinham apenas um pão Dá-nos entender Marcos Que isso foi motivo De contenda Nos sugere Marcos Que isso foi motivo De discussão Quem esqueceu Porque esqueceu Que um pão Era Insuficiente Então Jesus disse Prestai atenção Tomai cuidado Com o fermento Dos fariseus E de Herodes O que? Fermento da discussão Das brigas Das discórdias Tomai cuidado Com este Fermento Que leveda Ao mal E eles diziam Entre si É porque Não temos pão Na verdade Jesus aproveitou O fato Para ensinar Ora filho Se fosse Por não ter pão Não esqueçamos Que Jesus Transformou Cinco pães E dois peixes Para mais de Cinco mil pessoas O ensinamento Era outro Então Jesus Diretamente diz Por que discutis Sobre a falta De pão Ainda não Entendeis Não compreendeis O coração Endurecido Tem desolhos Mas não vê Desouvidos Mas não ouve Senhor Fazem-nos compreender Ouvir a tua mensagem O fermento do mal Que cresce E é por isso Senhor Que se torna Mais ainda presente A oração Que fazemos No terço Das santas chagas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As do mundo inteiro Curar O fermento do mal Curar O fermento Que gera Violência Curar O fermento Que gera Morte Curar O fermento Que mata Curar O mundo Precisa ser curado Já foi libertado Mas Adoece A cada ação Negativa Do ser humano Nós também Adoecemos O pecado Nos adoece O pecado Deixa feridas Em nós Nas chagas Nas chagas Abertas De Cristo Coloque A sua vida Ah Senhor Nas suas Santas chagas Abertas Vá colocando Coloque Os que estão Passando por Dificuldades Nas santas chagas De Jesus Se você poder Abra tuas mãos Como quem oferece O nome De uma pessoa Tem uma pessoa Que você está Rezando Só Deus sabe O quanto você Tem rezado Um terço Feito Uma oração Uma ejaculatória O quanto você Tem comungado Na intenção Desta pessoa O quanto você Tem rezado Então diga Nas tuas chagas Eu coloco Esta pessoa Nas tuas chagas Eu coloco Esta doença Nas tuas chagas Eu coloco A necessidade Deste livramento Vai dizendo Nas tuas Santas chagas Eu coloco Este problema Tão sério Vai dizendo Filho É você E Jesus Colocando Nas chagas De Jesus Você lembra Que Tomé Por permissão E pedido De Jesus Colocou a mão Nas chagas De Jesus Nas chagas Dele Agora não Para provarmos A nossa fé Mas para entregarmos Nas tuas chagas Jesus Eu coloco Eu apresento Eu confio Derrama Uma gota Do teu sangue Jesus Uma gota Do teu sangue Preciosíssimo Cura Cura Liberta Santifica As tuas Santas chagas Jesus Vai repetindo Isso Acredite É uma entrega Que É valiosíssima Nas chagas Abertas De Cristo Eu coloco As minhas Angústias Sofrimentos Nas Santas chagas De Cristo Eu coloco Os doentes Nas santas chagas De Cristo Eu peço Proteção Eu vou Para o intervalo Eu volto Já Você quer Passar Uma hora Nas santas chagas Do Cristo Volta comigo Eu volto Queridos filhos e filhas Escute Este testemunho Que nos foi deixado De alguém Que já recebeu Uma graça De quem Já se apropriou De uma graça De quem Apresentou Diante do Senhor Seu pedido E Deus atendeu Escutando Esse testemunho O que você Pode pensar Se a pessoa Recebeu A minha hora Vai chegar Escute Sou Elisete De Limeira São Paulo Escuto pela Rádio Magnífica E pela TV Padre Eu quero compartilhar Essa felicidade E pedir para todos Também Que podem conseguir Eu consegui Os três associados Primeiramente Minha irmã E eu sou a mensageira Da Santa Chagas Duas mensageiras Da Santa Chagas A minha irmã Não Ela recebe a Capelinha Mas é outro lugar Outro bairro E aqui no meu bairro Mais duas Três associadas E eu falei com ela Ser fiel na obra Como eu sou Estou tão feliz Que bom Elisete Que bom Elisete Para a sua obra Padre Que é uma obra Maravilhosa Padre Que me ajuda Certo Oh querido Os momentos Que eu passei Tão difíceis E o Senhor Sempre dando a palavra Certa No momento certo Fica com Deus Padre Querida Elisete Ah como eu queria Te dar um abraço Minha querida Pela sua emoção Pela veracidade Com que você fala Então Deus seja louvado Por São José A ação de São José Você percebeu A alegria Da Elisete Em dizer Que ela conseguiu Três novos Associados Para a obra São duas coisas Que ela disse Muito forte Então Eu estimulo você Que recebeu O panfleto De São José Providenciai Preencha Coloque pelo correio Prefere que seja Diferente Você pode ligar Zero operadora Operadora 41 3221 6060 Ou pelo QR Code A Elisete Diz que três E assim que a primeira Pessoa Que ela indicou Fizer a colaboração Vai receber A linda O forte Mimo Que é uma dezena De São José Dormindo Intercedendo Então faça como A Elisete Segundo ponto Que ela falou Sobre as Capelinhas Oi Elisete Que emoção Viu Ela disse Eu sou mensageira Da Capelinha De Jesus Das Santas Chagas Duas Capelinhas A irmã dela Também recebe E hoje Terça-feira Nós lembramos isso Primeiro Torne-se Um mensageiro Da Capelinha De Jesus Das Santas Chagas Como que você faz 041-322160 E diga Quero ser mensageiro Segundo Que eu digo Para as pessoas Se tiver perto Peça Receba A Capelinha Na sua casa Torne-se Um devoto De Jesus Das Santas Chagas Recebendo A Capelinha Rezando Terço De Jesus Das Santas Chagas Todos os dias Eu estava olhando Aqui ó O terço Está ali no Youtube Você pode rezar Pela televisão Você pode rezar Pelo rádio Mas você pode rezar Pelo Youtube Tem ali Deixa eu achar Capelinha Bom Está ali É que eu me perdi aqui Mas Tem o terço Da Santas Chagas Diários Diário Então você Reza o terço Da Santas Chagas Você vai perceber Os frutos imensos Meu abraço Elisete de Limeira Rádio Magnífica FM 103.5 O diretor Diácono Ricardo Dom José Roberto Fortes Palau De Limeira Ou que coisa linda Só partilha Elisete Deus seja Louvado Filho de Deus Que a paz De Jesus Esteja com você Amém Deus o abençoe Filho de Deus Amém Você fala De onde? Eu falo De Mateus Leme Mateus Minas Gerais Né? Isso Minas Gerais Tá Você pediu Anonimato O que que tá acontecendo? Tô passando Põe as tribulações Padre Que do casamento Que não tá nada fácil Tá Tribulações No casamento Como assim? O que tá acontecendo? Houve Traição Pelas duas partes Tá E já Tentei o suicídio Depois me arrependi Quero ir na volta Mas não consigo Tá Bom O pessoal da família Tá Interferindo Que nós não conseguimos Nem ter uma conversa Um com o outro Tá Filho Vocês Vocês estão casados Ou ficaram casados Há quanto tempo? Nós temos Oito anos de casado E treze anos juntos Treze anos juntos? E um filho De cinco anos De cinco anos Tá Você disse que houve Traição das duas partes Isso E Como que isso Veio à tona? Como é que isso Apareceu? Depois Você tem que falar Um pouco mais alto Depois que eu Olhei no telefone dela Eu Peguei a mensagem Tá Tudo bem Mas e aí A sua traição? A minha traição Só mensagem também Não teve de carne Nem dela Nem sua Não Nem dos dois Filho Tá Isso Aconteceu Vocês Os dois Cometeram o mesmo erro Certo? Certo Não é possível Perdão? Já pedi o perdão Para ela Várias vezes Você pediu Perdão para ela? Não entendia Que você Baixa a voz Eu não escuto Eu pedi o perdão Para ela Mas ela não conversa Comigo Quanto tempo Faz que isso Aconteceu? Tem um mês e meio Tá Mas Ela sabe Que você sabe Da traição Virtual Sim Filho É uma questão É uma questão Que aconteceu Mas não se abrir Para o perdão É outro passo Mas você foi pior Você tentou O suicídio Filho Sim Porque eu a amo demais Tá Mas Eu a amo demais A ponto de Se amar de menos Você a ama demais A ponto de Colocar a tua Salvação em risco A tua Eternidade Em risco Você acha Que você está Sofrendo hoje? Sim Muito Eu pergunto Você está Sofrendo muito hoje? Sim Muito Ao você se matar Teu sofrimento Infinitamente Ficaria pior É isso que você quer? Não Tirando a própria vida Você resolveria O problema? Não Então filho Eu quero que você prometa Para mim Eu nunca mais Eu nunca mais Vou Atentar Vou atentar Contra a minha vida Contra a minha vida Jamais Senhor Jamais Me deixe pensar Me deixe pensar Em suicídio Em suicídio Filho Então esse é o ponto De partida Segundo Tá muito recente Agora nem é hora De você ficar procurando Espere um pouco Deixa um mês e meio Espere as coisas A poeira baixar Vocês dois Têm motivos Para se Para perdoar E se há amor É possível Perdoar Você entendeu? Sim Não vá discutir Com família Agora As brigas Com a família Vão dificultar Mais ainda A reaproximação Espera um pouco Filho E passe esse tempo Rezando Pedindo Senhor Que eu consiga Perdoar Que ela consiga Perdoar Você entendeu Filho? Sim Entendi Você tem algo Mais a falar? Eu estou indo Para o intervalo Não Tá bom Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Eu convido você A pegar o terço Você que está em casa Tá Padre Mas não é hora da leitura Durante sim Vai ser provérbios 15 Eu vou começar No 17 Ali para frente Mas eu falei Com o filho de Deus De Mateus Leme Em Minas Gerais Lá que nos transmite A rádio Santana 96.9 De Itaúna Dom José Carlos Souza Campos De Divinópolis Filhos É o seguinte É muito caso De traição Tanto que Lá na frente Eu vou fazer um Livrai-nos Do mal Da traição Mas eu queria agora Que quem estiver Com problema De relacionamento Traição E a traição Eu Dentro do casamento É uma coisa Outra forma De traição É no trabalho Outra forma De traição É também Nas amizades Então eu queria Que você Rezasse comigo Mas de modo particular Filho de Deus Você já desligou Mas eu quero Que você reze comigo E eu rezo Por todos Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Tocai no coração De todos os casais Que possam Ter incorrido Em traição Descoberto ou não Mas aqueles Que vivem Que vivem Que vivem uma traição Por aqueles Que passaram Por uma traição Intercessores Vem comigo Intercessores Em oração Toca no coração Toca no coração Perdoe-me 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 Por ter Traído Perdoe-me Senhor Por eu ter Ofendido A quem eu prometi Fidelidade A quem eu prometi Viver Com amor Você tem coragem De pedir perdão Seja uma traição Revelada Ou não Revelada É o primeiro Passo Da cura Perdoe-me Jesus Senhor Pela pessoa Que me traiu Eu dou Perdão Pela pessoa Que me feriu Eu dou Perdão Mas Jesus Fruto deste Perdão Faça um milagre Tire Os Ressentimentos Tire As dores Tire As mágoas E Senhor Pelo Perdão E o Bálsamo Do perdão Cure Essas feridas Jesus Das Santas Chagas Que nós No perdão E amor Possamos Reatar Nossos Laços Não permita Senhor Que o inimigo Use desta traição Para nos separar Definitivamente Repita com autoridade Não permita Senhor Que o inimigo Use Desta traição Perdão Para nos Afastar Definitivamente Peço Perdão Pelo Meu pecado Mas peço Senhor Perdão E reconciliação Amém Amém Filhos Queridos Sobre a leitura Orante Nós vamos Agora Pegue Provérbios 15 Bíblia Aberta Cartilha De oração Bíblia Sagrada Palavra De Deus É Deus Quem fala Bíblia Aberta Cartilha De oração Não é Quaresma Ainda Não Gente Vamos lá Provérbios 17 É melhor Comer Verdura Na Companhia Que a Gente Ama Do que Comer A melhor Carne Onde Existe Ódio Provérbios Capítulo 15 Versículo 17 É Melhor Comer Verdura Eu posso Dizer Mais É Melhor Comer Ovo Frito É Melhor Comer Pedal De Torresmo Na Companhia De Quem A Gente Ama Do que Comer A Melhor Carne Melhor Carne Que Você Imaginar Que Você Gosta Onde Existe Ódio Este O Versículo 17 Eu Vou Voltar Rezando Ah Meu Deus Versículo 18 Eu Não Tenho Vontade Para Frente E Vou Voltar Em Oração A Pessoa De Mal Gênio Sempre Causa Problemas Mas Quem Tem Paciência Traz A Paz Uma Pergunta Direta Você Você É Uma Pessoa De Mal Gênio Que Que É Mal Gênio Não Quer Dizer Que Seja Uma Pessoa Má Má Por Natureza Que Quando A Pessoa É Má Meu Deus Sai De Retro Satanás A Pessoa Se Torna Má Capeta Em Vida Mal Gênio É Uma Pessoa Intempestiva É Uma Pessoa Raivosa É Uma Pessoa Vingativa É Uma Pessoa Descontrolada Uma Pessoa Assurtada Uma Pessoa Bronca Nem Vocês Tem Essa Palavra Mal Gênio A Pessoa Ela Ela Tem Um Gênio Ruim Ela Não Chega A Ser Má Perversa Ela Não Chega A Ser Malévola Mas Ela Tem Um Gênio Difícil Se Tem Filho Eu Vou Dizer Com Todas As Palavras Primeiro Procura A Procura Procura Ninguém Merece Viver Com Gente Mal Gênio Procura Ajuda Como Padre Um Psicólogo Procura Ajuda Remédio Tem Regulador De Humor Tem Regulador De Humor Hoje Tem Medicina Para Isso Ninguém Merece Envelhecer Com Uma Pessoa De Gênio Ruim Porque Porque O Gênio Ruim A Pessoa Sempre Causa Problemas Ó Vou Te Dizer Se No Teu Trabalho Ou Na Tua Família Tem Alguém Onde Está Tiver Problemas Se Olha Ela Está Na Rodinha Tem Fofoca Tem Briga Tem Discussão Se Olha A Pessoa Está Lá Cuidado Ou Agora Se Avalie Se Você É Uma Pessoa Dessa É Porque Você Traz Problemas Mas O Raio Não Cai Sempre No Mesmo Lugar É Verdade Mas A Pessoa Está Lá Para Trazer O Raio Quem É Uma Pessoa Paciente Gente Eu Não Estou Dizendo Paciência Uma Pessoa Paciente Não Quer Dizer Uma Pessoa Lesa Nunca Veja Paciência Com Lezeira Tem Gente Que Acha Que Paciência É Pessoa Que Não É Proativo Uma Ova Deus Me Livre De Uma Pessoa Que Não Tem Proatividade Filhos O Papa Francisco Eu Gosto Dele Porque Ele Disse Assim Ó Quando Você Trabalha Muito Para A Igreja A Possibilidade De Errar É Real E Eu Prefiro Pessoas Que Errem Trabalhando Do Que Fiquem Na Autodefesa Não Fazendo Nada Gosto Muito Dessa Desse Pensamento Ele Não Estou Sendo Literal Papa Francisco Eu Apenas Estou Dizendo Que Quando A Gente Se Lança De Mal Já Tem Que Interval Eu Volto Filhos e Filhas Tenho Dito A Palavra De Deus Está Aí Josiária Bom Dia Bom Dia A Sua Benção Deus Abençoe Filha Você Fala De Onde São Paulo Capital Pois Não Fala É Que Eu Queria Pedir Um Pedido De Oração Padre De Um Emprego Que Eu Estou Para Fazer Uma Entrevista Até O Dia Dezessete Aí Eu Queria Que O Senhor Colocasse Oração Está Aqui Estou Anotando Josiária De São Paulo Pedido De Emprego Eu Só Entendi O que Tem O Dia Dezessete É Que Vai Ser A Entrevista Até O Dezessete Essa Parte Eu Perdi Então Vamos Pedir A Jesus Das Santas Chagas Que Lhe dê Esta Graça Que Antecipe Pelo Pelo Menos Preparando O Caminho Para Essa Entrevista Tá Bom Josiária Como Que Você Me Acompanha Eu Acompanhava Sim Pelo Aplicativo Mas Agora Eu Gosto De Acompanhar Pelo Youtube Que É Mais Melhor Tá Bom Querida Meu Grande Abraço Para Você Eu Queria Ter Mostrado Meu Grande Abraço Josiária De São Paulo Lá Quem Nos Transmite A Nove De Julho Arcebispo Cardeal Arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer Eu Gostaria De Lembrar Algumas Datas Que Têm A Ver Com São Paulo E Outros Lugares 4 De Março É Com Grande Alegria Povo De São Paulo Que Eu Estarei Na Catedral Da Sé Uma Alegria Estar Lá Padre Baronto Obrigado Por Me Acolher E Acolher A Todos Que Estiverem Catedral Da Se programe Você São Paulo Região Catedral Da Sé 15 Horas Dia 18 De Março Rio De Janeiro Na Trezeira De São José As 19 Horas Na Paróquia São José Da Lagoa Do Rio De Janeiro Padre Omar E Dia 25 De Março Governador Celso Ramos As 18 Horas Na Comunidade Divino Oleiro Então Já Aproveito Para Porque Eu falo Com antecedência Porque Eu sei Que você Gosta De Se Organizar Gente Eu não Preciso Nem Insistir Muito Você Já Sabe O Retiro Nacional Está Chegando Faltam 11 Dias E Até O que Eu quero Dizer Aqueles Que Vierem Se Puder Traga Preenchido A Ação De São José Será Um Prazer Recebê-los Será Uma Alegria Estar Com Vocês Dia 25 E 26 De Fevereiro O tema Vida Plena Em Cristo Um Prazer Imenso Ticiane Bom dia Padre Bença Deus Abençoe Querida De onde Você Fala Eu Falo De Nioaque Mato Grosso Do Sul Como É o nome Nioaque Nioaque Meu abraço A Nioaque Mato Grosso Do Sul E como Que Você Me Acompanha Eu Pela Televisão Coloquei Parabólica Lá Na Fazenda Toca Corneta Sacristão Nós Temos O Sinal Digital Parabólica Todo O Brasil Diga lá Filha Ai Padre Senhor me Perdoa Se eu Me confundir Imagina Querida Não Hoje eu Também Já me Confundi Várias Vezes Aqui Tem coisa Que tira Atenção Da Gente Eu pedi Muito Que eu Queria Falar Com o Senhor Hoje Que hoje Eu faço 19 anos De casada Parabéns Parabéns E eu quero Uma benção Do senhor Para o meu marido Andrei Meus filhos Andrei Alice Ana Lu Mas eu Ai Estou nervosa Perdão Diga E eu tenho Uma vida Transformada Através Do senhor Do seu Programa Eu comecei A acompanhar Em 2013 Eu até pedi Perdão Eu desligava O rádio Sabe Eu não Acreditava Muito O senhor Me perdoa Imagina Não tem que pedir Perdão Não Minha filha Eu desligava Até que um dia Você atendeu Uma pessoa E ai Eu falei Eu quero ver Agora O que esse padre Vai falar E ai Foi desculpa Não Eu posso Eu vou interromper Você Nós temos tempo Para conversar Nem que eu atendesse A você Você sabe Tem um padre Que ele chega Para mim Chegou Na verdade Estávamos juntos Ele disse assim Padre Tem hora Que eles ligam Para você Que eu fico pensando O padre Me diz Lascou-se Quero ver Como é que o padre Vai se sair dessa Mas vai lá Tiziane E ai E ai O senhor A partir daquele dia Eu comecei A acompanhar Isso Para mim Hoje é um grupo De oração Olha ai Eu comecei A ir à missa A minha comadre Edivânia Me chamou Para o grupo De oração Hoje eu faço Parte do grupo De oração Eu sou amiga Do padre Padre Daniel Que vinha lá Tá bom Um abraço Ao padre Daniel Cada vez que o padre Aponta na estrada Que eu moro Na fazenda Eu falo Senhor Como o senhor Me ama Que bom Dê um abraço Quando ele for Filar a boia Tá bom E eu sou de Maracajú Mas eu moro Faz três anos Em Moac Tá certo E a minha amiga Eu tive uma amiga Padre Que a menininha Teve A sobrinha dela Teve covid Ficou 20 dias Internada E ela me ligou E ficou entubada Em coma Era para ter sequela E nós nos pegamos A Santa Chaga Do Senhor Jesus Certo Por honra e glória Do Senhor Jesus A Mariana Sobrinha da Fran Está curada Sem nenhuma sequela Então diga Obrigado Jesus Obrigada Jesus Pela graça recebida Pela graça recebida Graça recebida É graça testemunhada Toca o sino Sacristão Aí minha filha Meu grande abraço Tiziane Um abraço a todos aí De Nioac Mato Grosso do Sul Acompanha pela Parabólica Eu quero dizer a você Se tem Parabólica Ou adquirir Parabólica Poderá acompanhar A TV Evangelizar Todo o Brasil Meu abraço A Dom Gilberto de Moura Que é Bispo Da Diocese De Jardins Mato Grosso do Sul Escute esse testemunho De fé Volto a dizer Como eu disse antes Se alguém recebeu Sua hora vai chegar Escute Oi Padre Reginaldo Me chamo Juliana De Santarém Pará E hoje estou aqui Para dar meu testemunho Pela intercessão De Nossa Senhora de Lourdes Em 2021 Eu fiz a novena De Nossa Senhora de Lourdes Com o Senhor E pedi a bênção Da gravidez Ano passado Ano de 2022 Eu alcancei a graça No dia 22 de setembro A minha filha Nasceu Maria de Lourdes E hoje Ela está fazendo Cinco meses E nós estamos aqui Muito felizes Estou aqui Para testemunhar A fé E a força Da oração Obrigada Padre Reginaldo Por ter rezado Conosco Neste dia E hoje A minha filha Está aqui Nos nossos braços Um milagre De Nossa Senhora de Lourdes Intercessão Dela Ao seu filho Jesus Meu grande abraço Juliana Pela graça recebida Pela vida Pela maternidade Meu abraço A Santarém TV Evangelizar Canal 16.1 Dom Erineu Roman Arquidiocese De Santarém Pará Filhos queridos Estamos Na terça-feira E meu coração Se alegra Em falar De Jesus Das Santas Chagas E eu quero dizer Que nessa última semana 72 capelinhas Foram enviadas No Brasil Toca a corneta Sagrestão 72 novas capelinhas No Brasil E duas no exterior Estados Unidos E Paraguai Os vídeos E você pode mandar 419-8791-2787 419-8791-2787 A Vilma Oliveira Mandou um vídeo Lá de São Cristóvão Sergipe Obrigado Vilma Grande abraço A Vilma Oliveira Lindo vídeo Obrigado Quem mandou também Foi o Pedro Batista Borges Júnior De Nova Serrana Meu grande abraço Capelinha entrando na igreja As capelinhas Lovado seja Deus As fotos que temos Maria Lúcia Cardoso De Dourados Mato Grosso do Sul Obrigado Taís da Silva Souza De Itabaiana Paraíba Marlene Luiz Barbosa Terra Roxa Paraná Obrigado Tereza Neuma Costa Cordeiro De Santana De Acaraú Ceará Maria Mônica Santana Cachoeirinha Pernambuco Muito obrigado A vocês E Francisca Guimarães Câmara Paracatu Minas Gerais Mande Mande o vídeo Mande as fotos 419-8791-2787 Eu vou para o intervalo E eu volto com a novena E me envia Teu Espírito de Luz Hoje aniversário de Dom Valdir José de Castro Da Diocese De Campo Limpo São Paulo Quero lembrar a todos Hoje é terça-feira e é São Pio São Pio De Pietreutina Sempre porque ele é um estigmata E eu trago junto Na terça-feira Essa grande devoção de São Pio E gostaria de lembrar Que nós teremos uma peregrinação São Pio de Pietreutina E Medigore Rainha da Paz Nós iremos começar por Assis Terra de São Francisco e Santa Clara Loreto, Ancona Padroeira da aviação Depois nós iremos Para Croácia De Croácia para Bósnia Onde tem Medigore Onde Nossa Senhora Apareceu e continua aparecendo As Videntes Um lugar Importante Significativo E diz que quem lá está Tem uma experiência de Deus muito forte Também quero fazer Lanciano Santuário Do milagre eucarístico de Lanciano Depois então Chegamos em São Giovanni Rotondo São Pio Onde Tem a maior parte da vida Do ministério sacerdotal A cripta O corpo de São Pio Que é algo Bom É graça sobre graça Você viu o quanto invoca o São Pio De lá nós iremos para Monte Gargano O monte onde São Miguel Arcanjo tocou Pisou na terra É impressionante Esse Monte Gargano Muitos santos Não tinham coragem de entrar Um deles São Francisco Foi e parou na porta Se achava Indigno Um dia Foi convidar um padre Um bispo para benzer Ele disse Eu benzer o lugar Onde o próprio arcanjo pisou Bom E terminamos com Roma e Vaticano 419-8753-3300 Ou mande um e-mail Pregnações Arroba Evangelizar É preciso .com.br São Pio Medigore Escute esse testemunho Hoje Bom dia Padre Reginaldo Opa Tenho 90 anos E datilografado Datilografado não Digitado Me chamo Zélia Maria E venho testemunhar As bênçãos de Deus Em minha vida Eu estava com um problema Nas pernas E tinha uma ferida Em cima do pé Estava ficando Cada vez maior Doía muito Dores insuportáveis Mesmo com tratamento médico Não melhorava E para piorar a situação Meu médico queria marcar A cirurgia Para amputação Do meu pé Segundo ele Só teria três meses de vida Caso não amputasse Pois ficaria cada vez Mais difícil A dor E mesmo sabendo Que pela medicina Era a única solução Eu neguei amputar Eu comecei a aclamar Jesus das Santas Chagas Uma gota Do seu sangue Jesus das Santas Chagas Médico dos médicos E continuei rezando O terço Todos os dias Padre Cada dia Minha fé Só aumentava Já se passaram Três anos E eu estou viva Estou firme e forte Não tenho mais dores Padre A ferida Está cicatrizada Graças a Jesus das Santas Chagas Eu estou curada Graça recebida Graça testemunhada Zélia Maria da Silva Bizerros Pernambuco Toca o sino Sacristão Toca a cordeta Sacristão Louvado seja Deus Minha filha Eu acredito em milagres Meu abraço A Bizerros Pernambuco Perto de Camusim De São Félix Meu abraço Aos freis carmelitas Meu abraço Pipa Nossa Senhora de Lourdes Rogai por nós Oitavo dia Ó Deus Por intercessão De Nossa Senhora De Lourdes Nós os pedimos Em favor Dos nossos Irmãos e irmãs Doentes E nesta novena Hoje Oitavo dia Apresento Esses nomes Em oração Senhor Que passaste pelo mundo Derramando graças E bênçãos Curando os doentes Abençoai estes nossos Irmãos e irmãs Enfermos Que eles não desanimem Diante do mal Que sofrem Mas que possam Sempre ir de coração Aberto Em vossa presença E no vosso amor Sentirem-se Fortalecidos Senhor Que os doentes Não desanimem Que tenham sempre Muita confiança Em vós Senhor Deus Olhai pelos Cuidadores Dos doentes Que tenham A graça Da paciência Da delicadeza Da esperança Que todos Todos os enfermos Sintam Tua presença Senhor Confortando-os Protegendo-os Revela a sabedoria A sabedoria aos médicos Senhor Deus Olhai Olhai As fotos As fotos de família Os remédios Pelos méritos Das santas chagas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Evangelizar É preciso Deissú Amém 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 Legenda Adriana Zanotto